Brasil, década de 70. Supostas mensagens chegam do além, atribuídas a um jovem que morreu na época. Seria possível alguém, depois de morto, enviar recados para os familiares e amigos? Alguns acreditam que o estudante de engenharia Luiz Sérgio teria enviado não apenas um recado, mas dezenas de livros. O que um jovem do além poderia nos revelar? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Luiz Sérgio, 23 anos de idade, estudante de engenharia, residente em Brasília. Sorridente, extrovertido e portador de inquietante curiosidade. Luiz Sérgio, ele era meu filho, continua sendo, que eu vou ser a mãe dele até nessa encarnação ou em outras encarnações que tivermos. Mas ele era um menino especial, sabe? Gostava de conversar, de falar, de saber das coisas, sabe? Pessoa muito simpática mesmo. Levava sempre colegas para almoçar lá em casa. Ele estava sempre junto com as pessoas, assim, as mais incríveis, né? A alegria dele era uma coisa espontânea, sabe? Conversava com todo mundo. Às vezes a gente chegava no NB, ele estava lá conversando, uma roda, era uma pele assim, clara. Ele não enxergava a ser louro, mas ele era claro e usava óculos de grau. Ele gostava muito de bossa nova. E eu me lembro que na época eu estava no auge, o Elvis Presley. Os Beatles. Ele tocava um instrumento musical, porque ele falava que gostava muito de dedilhar no violão da época, de todos os jovens da época. Como estudante, ele devia ser uma pessoa que estudava e trabalhava no Banco do Brasil, né? Uma maior parte dos estudantes da UMD daquela época. Eu era funcionário da Câmara, o Júlio, era da... trabalhava na X, né? Quando fomos chegando em casa, aquela moto da polícia na nossa porta. Eu falei, ia acontecer alguma coisa. Uma moto da polícia, ali no nosso portão. Quando entramos, o policial estava sentado na nossa sala de almoço, muito bem instalado, nos esperando, porque o Luiz Sérgio tinha convidado o rapaz para almoçar. Ele disse, olha só, me desculpe, eu estou aqui, eu estou... Não, fica à vontade, então vamos almoçar. E ele era desse jeito, entendeu? Entendeu?